Há três anos, os brasileiros se depararam com um dos maiores desafios relacionados à saúde pública registrados na história recente, a Covid-19. Nesses três anos, a vacinação foi determinante para a redução expressiva dos casos graves dessa doença no mundo inteiro. E o repórter Alex Rodrigues preparou uma reportagem especial mostrando a importância da vacinação. Completamos três anos do início da pandemia da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil são mais de 38 milhões de casos registrados. E pelo menos 700 mil pessoas perderam a vida em decorrência do vírus. Se levarmos os números a nível mundial, são quase 7 milhões de mortos. Foi um momento doloroso para todos nós, que vimos de perto familiares, amigos, colegas de trabalho, morrendo aos poucos por uma doença respiratória. Hospitais lotados, falta de oxigênio, remédios que não faziam efeito e a incerteza sobre o futuro. Nem parece que, há pouco tempo atrás, o álcool era muito necessário para a higienização constante das mãos em todos os locais. A máscara, por exemplo, se tornou um acessório que fazia parte da nossa roupa na rotina diária. Sair de casa apenas para aquilo que fosse muito necessário. Isolamento, distanciamento social. Recomendações que eram para cuidados coletivos, hoje se tornaram individuais. Mas, será que as pessoas continuam se protegendo contra a Covid-19? Será que, para elas, a pandemia já passou por completo? A gente acha que acabou, mas eu creio que não acabou, não. Mas, para ser bem sincera para você, eu não cuido muito, não. A gente deslecha, né? Deixamos muito por desejar. Eu acho que ela continua, as pessoas têm que continuar com os mesmos cuidados, usando o álcool, né? Se protegendo. Eu acho que tem a pandemia da mesma maneira. A diferença é que ela não é tão propagada na mídia como era antes. A pandemia não acabou. Eu lavo muito minhas mãos, inclusive eu trabalho com pessoas, eu estou sempre lavando as mãos, não uso máscara. Mas ela não acabou, até mesmo um mês atrás a minha irmã deu, né? Covid. E ela continua aí, ela só está menos veloz. A velocidade dela está menor, a maneira de se pegar também está diferente. Então, por isso que a gente tem que cuidar. As mãos eu lavo sempre, não fico sem passar álcool na mão de jeito nenhum, tem morro de medo ainda. Dia 17 de janeiro de 2021. Essa é a data em que o primeiro brasileiro foi vacinado contra a Covid-19. A partir daquele dia, o número de óbitos regrediu. E a confiança das pessoas de que o normal voltaria um dia aumentou. A vacina foi a ferramenta farmacológica mais importante em todo esse processo pandêmico. Não só aqui no nosso país, mas no mundo como um todo. A vacina, ela possibilitou com que as pessoas tivessem quadros clínicos mais leves e não evoluíssem para o óbito. Então, essa é a importância da vacinação. É se proteger e evitar com que você seja internado, tenha um quadro clínico grave e, por eventual, evoluir para o óbito. Mesmo vendo de perto os resultados positivos trazidos com a vacinação, algumas pessoas ainda se mostram resistentes ao imunizante. Outros não mantiveram o ciclo vacinal atualizado, o que é indispensável na luta contra a pandemia. Todas as vacinas de covid que nós temos hoje, elas são seguras e eficazes. Mas para que a pessoa fique totalmente protegida, ela precisa tomar todas as doses disponíveis. Então, hoje, nós já estamos na segunda dose de reforço para toda a população acima de 12 anos da vacina monovalente. E temos agora a vacina bivalente. Então, as pessoas que já tomaram, pelo menos, o seu esquema básico e estão elegíveis em públicos, no qual nós estamos elencando pouco a pouco. O tempo passou e novas variantes da covid-19 foram surgindo, trazendo novos sintomas, sequelas e reações. Os laboratórios também se atualizaram e hoje as vacinas aplicadas são bivalentes, diferente das convencionais. Hoje, nós temos aqui no nosso sistema de saúde a vacina monovalente e a vacina bivalente. Qual a diferença entre uma e outra? A vacina monovalente, ela protege contra aquela cepa original da covid-19, aquela cepa lá da China. Agora, a vacina bivalente, ela já tem um plus, ela também protege contra a variante Ômicron, seja a cepa BA1, seja a BA4 ou a BA5. Então, essa é a importância, ela tem uma proteção ainda maior.